Fala, pessoal! Quem acompanhou o vídeo postado na tarde desta quinta-feira aqui no canal ficou por dentro de tudo o que envolve o laudo pericial amplamente divulgado pela imprensa na última quarta-feira em relação às eleições do Inter ocorridas lá em dezembro de 2020. Pois bem, na tarde de hoje entrevistei o vice-presidente jurídico do Internacional Guilherme Malê durante o programa Sub-97 da Rádio Acústica FM. Ele foi incisivo e disse que não houve irregularidades na eleição do Internacional. Ele também afirmou que a gestão procurará responsabilizar os 12 conselheiros responsáveis por isto e inclusive buscará excluí-los do quadro de sócios do clube. Uma entrevista bem interessante e também surpreendente em diversos aspectos. Assiste aí! Pois mais uma vez a pauta é polêmica, o torcedor colorado parece que não tem paz, a eleição de 2020 parece que não acaba nunca. Ontem foi divulgado um laudo pericial ou partes de um laudo pericial que apontaram, esse laudo pericial apontou alguns problemas na eleição ocorrida lá em dezembro de 2020. Esta perícia que foi pedida pelo candidato derrotado na eleição José Aquino e mais 11 conselheiros. Este laudo pericial apontou indícios, possibilidade do uso de robôs e também de votos sócios que poderiam ter votado mais de uma vez na eleição do Internacional que acabou elegendo o presidente Alessandro Barcelos e também outros conselheiros. E quem está conosco neste início de Sub-97 é Guilherme Malê, ele que é vice-presidente jurídico do Internacional para esclarecer essa situação. Muito boa tarde! Boa tarde, Helena! Boa tarde, Camila! Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aí do programa! Guilherme, vamos então... Primeiramente eu gostaria que tu explicasse para a nossa audiência o que está ocorrendo, resumidamente, obviamente, porque é um laudo de mais de 100 páginas, mas o que está ocorrendo? Por que que foi pedido este laudo? O que que realmente está acontecendo? Porque o sócio colorado, o torcedor colorado, desde ontem, está sendo bombardeado por uma série de informações desencontradas e até desinformações que eu vi em alguns veículos de imprensa. Leandro, é uma agenda que a gente só tem a lamentar que ela aconteça, não tem esse caráter de fraude, não há sequer algum pedido de impugnação da eleição, é um processo eminentemente político, que é usado para alguns se promoverem em cima do Internacional. O objetivo é simplesmente esse. Falando sobre essa questão do laudo, o processo como um todo, desde o começo, primeiro é importante apontar o seguinte, ele não é um processo contra a diretoria do Internacional. O processo eleitoral elegeu tanto o Conselho de Gestão como elegeu também o Conselho Deliberativo. Inclusive, na eleição para o Conselho Deliberativo, os movimentos que compõem o Conselho de Gestão, a diretoria, tiveram uma votação relativamente fraca, foram apenas a terceira mais votada. Isso fez com que, inclusive, nós sejamos pela primeira vez, talvez, na história do Inter, que uma diretoria faz a gestão com minoria no Conselho Deliberativo. Então, tudo isso acaba tendo esses reflexos de uma radicalização política muito grande, principalmente da parte desse candidato que foi derrotado lá no pleito para o Conselho de Gestão. O que nos causa mais indignação ainda é que o líder desse processo, que está questionando o processo eleitoral do Inter, era presidente do Conselho Deliberativo. Ele foi quem nomeou a comissão eleitoral. Ele foi quem aprovou o regulamento eleitoral. Ele foi quem contratou as empresas que agora estão junto com o Inter, respondendo a esse pedido de perícia nos dados da eleição. Então, é um processo contra ele próprio na prática. Por um lado, ele regulamenta o jogo, ele entra em campo como juiz, na última hora ele tira a camisa, vira parte. Não satisfeito, depois ele ainda entra com um processo envolvendo o Inter e, ainda assim, de novo, se colocando como parte. Uma hora ele está dentro do Inter, ele faz atos, depois ele próprio questiona seus próprios atos, de alguma forma. Então, o processo ele tem todo esse caráter político. E, entrando um pouco no mérito, todo mundo sabe, todos os colorados que participaram daquela Assembleia Geral de Sócios, que é o processo eleitoral, sabem que teve, sim, dificuldades técnicas, em decorrência de que foi a maior eleição de um clube de futebol do Brasil. Então, um negócio que era para ser o orgulho dos colorados, esse tipo de adversário, um adversário vestido de vermelho, sempre nos confunde. Esse tipo de atitude acaba transformando em um episódio ruim aquilo que deveria ter sido um episódio de orgulho. Uma eleição ocorrida durante uma pandemia, que foi a maior do Brasil, que teve, em decorrência disso, algumas dificuldades técnicas, sim, atrasou, tinha um envio do SMS, tudo questões de segurança do sistema, teve atrasos no início, teve uma paralisação do site, pessoas recebendo SMS atrasado, consequentemente pediram várias vezes o SMS. Mas o laudo, ele desenvolve uma análise desses problemas técnicos, e evidentemente que aí ele aponta essas questões técnicas, mas no momento em que é questionado a respeito da lisura do processo, o perito é claro, não há nenhum indício de voto de robô, não há nenhum indício de voto em duplicidade, pelo contrário, ele afirma categoricamente, nenhum sócio votou mais de uma vez. Algumas pessoas tentaram, daqui a pouco o cara, tem milhares situações que podem acontecer, a pessoa tentou, não conseguiu. Então esse é o ponto. Sobre voto de robô, não só não teve, como o perito sequer alega, voto de robô. O perito, inclusive, ele coloca ali que tinha o CAPTCHA, aquele sistema que tu coloca uma contrassenha ali, uma letra embaralhada, que é um filtro dos sistemas que a gente usa aí no dia a dia para evitar acesso de robôs. E aí ele aponta que poderia se mudar o sistema da programação ali, que se tu entrar, se tu é um programador experiente, tu poderia entrar no sistema e driblar o sistema CAPTCHA e, consequentemente, tu ainda assim precisaria ter um acesso específico ao sistema. Ou seja, ele apontou uma potencial vulnerabilidade que qualquer sistema pode ter, mas que de modo algum repercute no resultado da eleição. Então esse é o ponto que está bastante claro e o Lauro só reforça isso, de que o resultado do processo eleitoral não foi de modo algum atingido, em momento algum é questionado isso. E para um robô, utilizando essa palavra, que foi muito utilizado, inclusive, em vários sites desde ontem, votar, ele deveria votar com acesso de um dos sócios. Ou posso estar muito enganado. Então ele teria que ter esses dados dos sócios, seria isso, né? Exatamente, exatamente. E até esse episódio de vazamento desse laudo, que é um outro capítulo, né? O processo, esse laudo foi disponibilizado no processo antes de ontem, às quatro e meia da tarde, vinte horas depois o processo já estava na imprensa, com uma versão totalmente favorável aos autores do processo, né? Então, se alguém tinha algum interesse no vazamento disso, o normal, num processo judicial qualquer que seja, é quando sai um laudo, tu esperar ter uma análise técnica, até porque são 108 páginas, esse laudo que envolve várias questões de TI, tem trechos inteiros que falam sobre códigos de programação, de sistemas, né? Que sequer a gente tem como juridicamente responder de imediato. Ainda assim, pensaram partes desse laudo e jogaram na imprensa, dando aspas, dando entrevistas e tudo mais, mostrando claramente o caráter político, né? Dessas pessoas que usaram esse processo apenas para difamar o processo eleitoral do Inter. Doutor Guilherme e Camila, muito boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente como que vocês do Departamento Jurídico do Inter, bem como a gestão de Alessandro Barcelos, recebeu essa notícia de mais uma situação envolvendo ainda o processo de eleição do Internacional. Lamentando, né? Sempre. O presidente Alessandro ficou muito indignado, né? Principalmente quando a questão é exposta como se fosse uma eleição apenas para o Conselho de Gestão, né? O que não é verdade. A eleição, como eu falei antes, ela envolve também o Conselho Deliberativo, toda a composição do Conselho Deliberativo. Uma eleição, inclusive, que a chapa que ganhou o Conselho de Gestão foi mal na eleição para o Conselho Deliberativo e nenhum integrante da atual gestão sequer participava da gestão naquele momento, né? Ali da comissão eleitoral, da comissão da vice-presidência de administração, que pode ter passado alguma coisa nesse sentido. Então, é com muita indignação. inclusive, envolve, a gente tem feito muito contato com tanto com o presidente da comissão eleitoral da época, né? O Lauro Bornelles, a ex-presidente do Conselho Deliberativo, a Lenise Duval. Então, todo esse pessoal está todo mundo indignado com esse ato de hostilidade contra o clube e que, sem dúvida alguma, nós vamos levar para as instâncias internas do clube, inclusive apurar responsabilidades judiciais, né? Porque quem afirma categoricamente que houve fraude, em momento algum o laudo dá qualquer subsídio para alguém afirmar que houve fraude. Então, o objetivo é só mesmo difamar o internacional, prejudicar o internacional e sempre nos confunde, né? O adversário quando ele veste vermelho. E ontem, inclusive, foi falado em uma rádio da capital que poderia já haver um pedido de, talvez, impugnação, impeachment, uma nova eleição. Há uma preocupação por parte da gestão do internacional em relação a isso ou vocês estão levando com tranquilidade? O processo, esse especificamente judicial, ele não envolve nenhum pedido nesse sentido. É um processo, é uma cautelar de produção de provas, ou seja, a finalidade dele é a realização dessa perícia. Então, ali no processo judicial não existe nenhum pedido e o laudo não subsidia nenhum pedido para que se anule a eleição, para que se tome qualquer medida nesse sentido. O que não nos surpreenderia? Mas, em contrapartida, de qualquer forma, a questão vai ser levada para o Conselho de Ética para apurar a responsabilidade dessas pessoas, inclusive com possibilidade, como é previsto no Estatuto do Clube, de banimento do quadro social e é isso que nós vamos reivindicar junto ao Conselho de Ética. E essas pessoas todas sejam responsabilizadas por seus atos. No caso, então, a atual diretoria, a diretoria do internacional, através do departamento jurídico, então, pedirá uma exclusão do quadro social dos 12, das 12 pessoas que acabaram pedindo esse laudo pericial e estão questionando a eleição do internacional, é isso? O requerimento provavelmente vai ser encaminhado a título pelos movimentos políticos que compõem a gestão e que compõem o Conselho Liberativo. Todos os movimentos políticos que se indignaram com esse episódio vão poder entrar junto conosco nesse requerimento. Mas todos eles, o Baldo Lix Flores, Roberto Sigman, Nilson Schmidt, Luiz Augusto Flores de Camargo, Leonardo Aquino Bux de Camargo, José Aquino Flores de Camargo, João Gilberto Fritz, Gil Franco, Francisco Rausen, Fabrício Lima Marques, Eduardo Rausen, Argos Juarez Temes, todos esses que estão entrando com esse processo e tomarem esse vazamento, todos esses, esse conjunto de atitudes, sem dúvida, vai ser levado para o Conselho de Ética. E é importante citar os nomes, porque não podem ficar no anonimato enquanto a imagem do clube é defenestrada e exposta na imprensa, precisando se explicar numa instituição que é tão cara para o internacional. O processo eleitoral do clube, que sempre se caracterizou deve ser tratado como uma vulnerabilidade, como uma coisa ruim do clube. Então, isso a gente precisa institucionalmente, como colorados, defender a instituição, a eleição do internacional. E, afinal, para o nosso ouvinte que está chegando por agora, a que conclusão chegou esse laudo pericial? Porque se falou muito, como eu te disse, robôs, votos duplicados, que aliás chegou à conclusão que, na verdade, só foi registrado um voto por sócio, embora alguns tenham tentado votar mais de uma vez, ou até tenham conseguido votar mais de uma vez, mas só acabou sendo registrado um. Mas qual foi a conclusão final deste laudo? Porque até onde eu li, não há indícios de movimentações fraudulentas em relação à eleição, é isso mesmo? A conclusão do laudo, ele é um laudo de tecnologia da informação, né? Então, a conclusão dele é centrada nessas vulnerabilidades de tecnologia da informação, que qualquer sistema pode ter, né? O site do Inter, semanalmente, tem alguma tentativa de invasão. Isso é normal nos sistemas, né? Faz parte do dia a dia de quem trabalha com o sistema de informação. E quando questionado a respeito de possibilidade de interferência, de manipulação, de que eles questionam, por exemplo, se alguma chapa, se havia direcionamento de SMS de propaganda paralelamente ao envio do tal do SMS. Não teve nada disso. O perito também é objetivo em dizer que não teve nenhum elemento nesse sentido. Guilherme, então, muito obrigado pela tua participação por aqui. Foi bem esclarecedor. Só uma última pergunta. Sobre estes votos, possivelmente duplicados, triplicados, enfim, o que muitos foi falado na imprensa. Este laudo aponta, ele consegue ter acesso a quais sócios tentaram fazer isto ou o laudo não aponta? Tem um número de sócios que tentaram fazer isso? O laudo, ele especifica essa possibilidade, assim, ele tem uma lista lá de votantes e tem 29 mil votantes, né? Que é o número total de votantes. E quando tu pesquisa no quadro de hábitos aqueles 29 mil, tô arredondando os números, evidentemente, aqueles 29 mil, aparece alguns números a mais, uns milhares de números a mais. Só que acontece, tem vários sócios que tem mais uma matrícula, né? Então, quando tu pesquisa lá, aparece três vezes o nome do Lennon, por exemplo. Sim. Tá, mas o Lennon votou três vezes? Não. Lennon votou uma vez. Então, a conclusão que o próprio perito chega, ele levanta essa dúvida, faz a análise, explica a análise que foi feita e conclui, não, os sócios votaram uma única vez. Vou ler pra ti aqui um trecho. Maravilha. Fala o seguinte, a segunda consulta traz todos os usuários, sem distinção, né? Como eu falei do número de matrículas. Ambas trouxeram 29 mil e 898 documentos. Portanto, constata-se que cada sócio votou uma única vez. Isso está no laudo. A conclusão do perito é essa, escrutínio, eles simularam, eles pegaram todos os dados que tinham no sistema lá e simularam a eleição do início ao fim. E ele refere a que refizemos o escrutínio dos votos, entre parênteses, arquivos, tais, 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 e os resultados confrontam perfeitamente com as informações que foram divulgadas na imprensa. Então, a conclusão do perito é essa, referendo à idoneidade do processo eleitoral e aponta falhas de sistemas de IPI, que a gente vai trabalhar, tem a nossa equipe técnica analisando as explicações, muitas falhas técnicas, um perito pode dizer uma coisa, o outro entender de uma forma diferente, isso é normal em qualquer perícia, se fizer uma perícia médica, fizer uma análise contábil, fazer uma análise de aparecerem para advogados ou interpretar coisas diferentes, uma coisa vai, um vai apontar que é uma vulnerabilidade, o outro não, e essa análise técnica nós vamos fazer e eventuais esclarecimentos, a gente vai ter prazo para informar isso no processo, para pedir essas informações, e o processo segue, até aí judicialmente é normal, o que nos causa indignação, evidentemente, é esse vazamento, a necessidade de a gente explicar essas teorias conspiratórias levantadas por esses colorados travestidos. E o clube fará uma perícia por conta? Uma perícia em paralelo a essa? Na verdade, a gente tem um perito assistente que vai analisar esses dados aqui, e isso é o suficiente para a gente subsidiar, não só em função desse processo, mas também do vazamento, das conclusões antecipadas de que houve fraude, como afirmaram categoricamente, em veículos de imprensa de todo o estado, de todo o país, então isso expõe o clube, a gente está numa agenda de negociação de liga, a gente está tentando buscar um crescimento financeiro do Inter que resulte num potencial maior de investimento no futebol, que é o que o torcedor quer, e nesse meio tempo a gente precisa ficar justificando que, não, veja bem, aquele processo foi liso, o presidente vai continuar até o final do mandato sem problema nenhum, então tudo isso expõe a imagem do clube, o clube vive da sua imagem, o clube comercializa a sua imagem, tanto os direitos de televisionamento como licenciamento de produtos, então esse patrimônio do clube não pode ser arranhado impunemente. Guilherme, muito obrigado pela participação, mais uma vez muito esclarecedor sobre o assunto que é muito importante e que está sendo falado, como eu te disse no início da entrevista, de forma que a gente não consegue chegar a uma conclusão, pois cada veículo de imprensa fala uma coisa, então é muito importante a gente ter essa manifestação oficial do clube em relação a tudo isso, eu sei que ontem o clube já divulgou uma nota oficial, eu divulguei nas minhas redes sociais, mas é importante o seu esclarecimento, muito obrigado. Sim, nós estamos esclarecendo a imprensa e muitos jornalistas que em algum momento fizeram uma conclusão precipitada também viram que vão precisar retificar alguma coisa e estão esclarecendo, já tuitaram, retuitaram outras informações, já tentaram esclarecer em forma, apesar da mentira já ter sido espalhada, alguns já viram que não é bem assim mesmo que se precipitaram, porque é um laudo técnico, a gente tem toda a cautela de analisar todos os dados ali, tudo que foi colocado judicialmente e qualquer análise de um dia é muito precipitada, principalmente por leitos que não conhecem a situação, não conhecem os meandros do episódio, que é um episódio eminentemente político, infelizmente. Muito obrigado, então, as portas aqui estão sempre abertas. Certo, Lina, eu que agradeço aí o espaço para esclarecer essas informações que são muito importantes para os colorados não ficarem preocupados e focar na vitória contra o Corinthians, que é o que a gente está precisando essa semana. Se Deus quiser, um grande abraço. Certo.